Fala aí rapaziada, Elite Pesca na área, rapaziadinha, hoje viemos aqui dar uma linhada em Santa Cruz Tá aí o mano de homista, cabeçou, a vara bateu aí ó, essa daí, é, essa daí Rapaziada, viemos tentar uns peré aqui, hoje chegamos bem mais cedo, chegamos à noite praticamente É, tava esperando dar aquela amanhecida pra já fazer o início aí pra vocês aí Agora são exatamente 5h14 da manhã, já tô preparando o caiaque aqui agora Vou mergulhar pra tirar umas iscas pra gente dar uma linhada, tá, minha vara aqui ó, tá parada A outra eu vou deixar lá no caiaque, vou levar a berezeira pra lá, tentar pegar uns brutos lá Como vocês podem ver aí a qualidade do vídeo tá até mais ou menos, porque tá amanhecendo ainda Acabou de raiar o sol aí, fui desagarrar minha chumbada que tava agarrada desde de noite Vendeu desde 4h, 4h30 mais ou menos E acabei de sair da água, e vamos que vamos hein Vou preparar o materialzinho do mergulho ali, e simbora, e já saiu o peixinho Vou mostrar só a beirinha do balde, pra vocês verem aí, acompanhando o vídeo Que cê tá doido Dependendo vai ter que ter parte 2 ó, ó a beirinha do balde aí ó E é isso aí rapaziada, vamos que vamos Já fideliza aí, deixa aquele like, se inscreve no canal pra dar aquela moral pra nós Não é não pai? Simbora Aô, primeiro arremessozinho de John Mist O bicho já acertou um peixinho aí Correu ali pra baixo na cabeça O que que cê acha que é pai? Não, não sabe não, eu sei Eu sei que cê não sabe Ó, tá ali, já vi ele pranchando de lado Ih rapaz, eu acho que é barbudinho Coró, coró Os olhos brilhou, achei que era barbudinho Vamos ver se dá pra rapaziada acompanhar a briga ali Bonitinho a cabeça E o desgramado levou pra loca, né, como sempre Não tem jeito Aí moleque A minha já começou assim também rapaziada Já foi pra loca, já tava ajeitando o caiaque pra mim lá já, desagarrar Admitterran, envergou Foi pra loca, só que soltou Já a minha aqui não, a minha ficou Mas vamos lá, deixa eu correr ali Tá, começou a chuviscar agora Cê tá doido hein pai, já começou com o pé Direito já Oswaldo Aí Oswaldinho O campeão voltou E vamos que vamos rapaziada Que o dia só tá começando hein Iniciozinho da pesca Chegamos mais cedo hoje Chegamos mais cedo Que o diazinho eu acho Vou com alga Tá dando alga não Tá não? Peguei até agora não Vai ser daquele beirazinho Que a pintinha é água lá atrás Dentão Acho que dá pra fazer a soltura hein Meio difícil Mas vamos pegar o desembuchador E vamos tentar fazer ela Pegar um oxigênio hein rapaziada Se pegar um oxigênio no balde ali A gente já faz a soltura hein Tá bom hein Segundo arremesso Peixinho já Também acho Batida dele Né? Porquerinha Batida porquerinha É porque ele vai devagarzinho Pras pedras eu acho Ele tenta ir na quietinha É Já tá perto? Tá indo pra lá Acertei hein Cabeça hein Que grandinho tá Tô sendo pra ser barbudinho Olha o que que é Barbudinho E o Prito Vai tá como amanhecendo hein Vamos tomar café de peixe hoje hein rapaziada Simbora hein Hoje é sucesso papai Pescaria começou muito bem hoje Viu Ó Diz Miterran que já acertou mais um hein Hã? Pesinho bom pai? Não não Beré? Tem uma alga né Tá agarrando Tá mais difícil né Alga Aí beré pô É o que? Coró corózinho? Ó pintinha no cabo Pintinha no cabo Pintinha no cabo Pintinha no rabo É ela mesmo Pintinha no rabo Foi triste E essa daí a gente dá pra gente fazer uma risquinha com ela Vamos que vamos pai Berézinho tá com a ação boa cara Não tá mexendo na isso Quando mexe vem peixinho Tá ótimo Quatro varinhas armadas aí Cê tá doido Só falta bater o brutão agora Cê tá coró coró o garunguinho Cê tá coró coró o garunguinho Tá melhorando hein pai E o bicho tava 13 Tava na loca Tava Possei, possei Aí Ih rapaz Soltou aqui ó Da hora aí ó Minhoquinha Tô de bola hein rapaziada Tá melhorando hein Cê tá doido Sucesso Mais um brutinho pra nós hein Esse aqui tá no meio de esgarrador ali Tá ali na via Quer vir ele ali ó Coró coró aí Tá bom Tamanho legal ainda Tota Em cima tá um caranguejinho aqui Rapaziada ó Bagaçou também ó Ó Anzolzinho 14 Anzolzinho um pouquinho maior Aqui embaixo Pinuto 10 O bicho tá molado viu véi Cê tá doido Cê tá doido E aí Camãozinho bom pra nós né Vamos embora Que luxo papai E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí o que que era? Tá batendo muito Vamos fazer a soltura dela aí Tá no tamanzinho Que Mitterrand gosta, mas já tem duas ali Já posso satisfazer ele Essa daqui vai pra vida Foi simbora Vamos que vamos, hein, rapaziada Tava batendo e limpando aqui direto Aí eu peguei e troquei anzol Troquei chumbadinho Botei essa aqui, eu acho que é de 30 gramas 30 gramas E aqui é um anzolzinho Cristal E a minhoquinha de casuva Rapaz, que ventão que entrou agora E vai vir chuva Você tá doido Frito hoje esquece Hoje vai ficar só nos peixinhos mesmo, rapaziada Frito hoje não vai dar não, pelo jeito, hein Vamos ficar só na base dos peixinhos hoje mesmo Tempo fechou Já deu uma chuvinha agora Criou que molhou as lenhas Tudo aí já Então não vai ter como hoje Fazer aquele frito caprichado Pra nós aí E pra vocês também Que eu sei que vocês gostam de ver Pra dar aquela Aquela água na boca Fechou? Vamos que vamos Vamos ficar aqui Vamos pegar mais, hein Tá batendo direto Uma atrás da outra É, rapaziada Deu uma mudadinha de lugar Diz-me o Terran que pegou Um monstro ali Pós-rango Acabamos de rango Deu uma chuvida brava agora Chuvida Deu uma chuvarada brava agora E não deu pra fazer o frito não Tivemos que pedir um marmitão E dizer ele que é um monstrão Se ele tiver feito eu correr aqui à toa Isso é alga, rapaz Não é não? Ih, eu vi uma tartaruga aí mesmo Tartaruga? Mas vai estar batendo a vara Se for tortuguita? Não, tem um pesquisa A pontinha da vara Soltou Tá aí O peso tá aí, pô Aí tem pedra mesmo Tenta jogar o máximo pra direita possível Que não tem pedra E aí é rasinho, pô Tem, tem umas pedrinhas ali Mas é rasinho Vai lá, pô Vai lá Não vai dar nem na Molhando as perevas Ó, tortuguita subindo Só falta chegar aí É um bolo de água Soltou aqui, velho Soltou aí Ah, para de cair Opa Era a preda E era o chumbo mesmo Que tava agarrado na pedra Anzol, não abriu não Magoou, velho Abriu o anzol Abriu não Marossego 10 Esse daqui Abriu até o molinete Não abriu não, anzol Coisa triste, hein, pai Você acha que era o quê? Uma carapé? Um sarguinho? Pelo peso? Fez eu correr aqui à toa, cara Vamos voltar ativo, hein, rapaziada Mudamos de lugar A gente tava lá do outro lado Parou geral lá de bater Aí eu queria já dar uma pescada aqui Há muito tempo Lugar que a gente já matou Várias caras, beba grande Deu uma alinhada ali Só comendo, só comendo Mitterrand resolveu vir aqui Pegou o linguado Pegou uma carapébinha E perdeu esse brutinho ali Na beira ali agora Diz ele que era um monstro De Notre Dame É isso aí, rapaziada Vamos que vamos Simbora Vamos pra aventura, hein Você tá doido? Manusei, cara Por isso que é ruim pescar No meio de pedra, né? Só não pode Mas não tem jeito não, pô Ali você tem que ter ficado um pouco mais pra direita Eu não sabia onde é Mas é pequenininha, baixinha Mas ali onde ele garrou Era uma maiorzinha que tem, pô Mas não dá nem a cintura, pô, diabo Acho que vai ser uma carapébinha, pô Será que foi um xareletezinho que pegou na boinha? Pode ser, hein Na boinha até agora não subiu nenhum Ah, não subiu Vai na minhoca Minhoca Cioba Muito bom, né? Já melhorou bastante do que tava Só tinha saído dois sabonetes aqui na brincadeira Olha aí, ó Agora já saiu uma ciobinha Tamanhozinho, massa Já pro Pra degustar Na minhoquinha de casula Só os 5 minutos 10 E aquela chubada aí Que faz a diferença magnata Em lugar que tem pedra, rapaziada Tá maluco Só uso dessa agora Se embora, papai E aí Ó Tome carapé pinho, hein? Aí, ó Depois que a maré começou a baixar Sexta carapé vinha já Essa daqui já tá bem menorzinha Essa daqui vai pra vida, hein? Minha terram vai quase me bater, mas Vou soltar Tô dando pancada, mas tô esquecendo Que a linha do molinete já acabou A linha desse molinete aí já foi pro pau, rapaziada Olha como é que tá esse carretel Vou ver se dá pra vocês verem Foi até o final Esse tanto que tá enrolado aí Foi porque eu enrolei pra ter um pouquinho de linha aí Engarrou lá no curral, agarrou na pedra Não, pior que não foi, não Essa daqui hoje não foi que engarrou, não Foi o Baiacu que cê pôs hoje, lotado Amanhecer no dia Pô, magoou, viu, véi? Cê tá doido Foi muito ali embora Agora tem que dar um arremessozinho curto E segurando, às vezes eu até esqueço Ainda bem que tem um nozinho forte aí no fundo Que não solta, cê tá doido Vamo que vamo, rapaziada Já tá no No fimzinho da pescaria já Vamo tentar tirar mais algumas pecinhas aí Pra mostrar pra vocês Aí já, já A gente já vai tá finalizando aí Daquele jeitão, hein Se Deus quiser Vamo tentar finalizar com chave de ouro, hein Então, rapaziadinha A gente vai tá chegando agora Lá pro primeiro lugar que a gente foi, ó A gente deixou as varas armadas aqui Ó como é que a carapeba ficou dura, cara Ó Deixamos as varas armadas aqui Já levamos as coisas pra lá já Guardamos no carro Só deixamos uma bolsa lá e molinete Bolsa de molinete Essa daqui tá viva ainda, ó Essa aqui tá vivinha ainda Aquela dali, pelo jeito, tadinha Tava fisgado tinha muito tempo E vamo tá arrumando aqui Vamo levar as varas pra lá Pra gente Dar mais umas Umas cinco linhadinhas lá E a gente ir embora Show? Fideliz aí Vamo que vamo Que a gente vai tentar pegar um bruto lá ainda Nós não desistimos ainda não, hein Cê tá doido Viu? Aí, ó Voltamos ao primeiro pointzinho Me enterrando Primeiro arremesso aí Agarrou Mas Conseguiu tirar aí Tá vindo um trem pesado Diz ele que é cocoalga É algo É não, é peixe, é peixe Bateu, bateu Ah, ele tá correndo de lado, pô Tá pra cá, uai Será que a carapéba voltou, pai? Ó, correu pra cá Fala o que que é Chuta Bicho fica olhando Fissurado Cê tá secando a bichinha Coitada Carapéba Ó Maiorzinha até agora Porque de resto Segura o troféu, pai Maiorzinha do dia Rapaz Essa alga aí Que tava agarrada Cabeça Cê tava tentando tirar lá Que tava agarrada em alguma pedra Olha que roxinha aqui, ó Bonita, hein O bichinho chegou a ficar roxa É mesmo Bonita aqui Meio azulado, né Doideira Marca de pedra na cabeça dela É isso sim Que isso, hein Andando que nem jogador Moleque Ó, aqui não mexeu em cima E embaixo limpou E martigou o nylon Coisa triste Lá fora, cadê? O miserável puxando o peixe Sozinho ali Sem falar nada Que isso, hein, pai? Mas pra que essa violência toda? No fim do dia Resolve aparecer Margarida Cê tá doido Mas é isso aí, rapaziada Vamos finalizar o videozão por aí mesmo A pescaria foi essa daí Bastante tempo de pescaria hoje aí Começamos de noite Começamos aí Foi uma e pouca da manhã Quase duas horas da manhã Tamo finalizando a pescaria agora aí Já quase cinco horas da tarde Rendeu uns peixinhos bons Teve hora aí Mais ou menos Umas duas, três horas De paradeira geral Sem bater nada Mas é o pizinho do dia aí A ação desgramada aí Já bateu duas carapébas bonitas Mas o cansaço já bateu já E amanhã tem correria pra fazer também Show! Tamo junto Fideliza aí Deixa aquele like Se inscreve no canal Pra dar aquela moral pra nós Vamos que vamos, né, pai? Que é sucesso Até a próxima, rapaziada Simbora! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian